Quem quer ouvir o Diel acompanhado do Decoféu, é família! Ah, mano, tá fraco, velho. Vocês não se alimentaram hoje, não, família? Faz barulho aí, Diel Decoféu! Aí sim, mano, preparados pra ouvir o grave batendo no peito. Então não dá! Vocês são hip-hop mesmo, hein, mano? O bagulho é louco. Demorou, então, família, sem muitas delongas, certo? Anuncio pra vocês, uma satisfação mesmo, mano. Moleque, eu vi desse tamanhinho aqui, tocando, lá na garagem da banca lá, o moleque já tocava um violão, tinha voz fininha. Eu sou o futuro educador de violão ou de MC da banca. É ou não é, Macarrão? Isso já faz tempo, hein, mano? E virou muito mais que isso, né? O moleque Zica representa uma das referências aí da quebrada pra trincar aí, mano, nos trabalhos sociais, no hip-hop, na música e tudo mais. Então eu anuncio na maior satisfação, Diel, acompanhado do Decoféu! E eu, troca mais uma. Salve, salve, família, meu cambo! Tamo chegando! Salve, meu irmão Decoféu! Tamo vivo! Tô fazendo trap, tô fazendo rap. O funk, eu ponho minha vida nisso e isso que é importante. Eu já fui diminuído, hoje eu quero me sentir grande. Se eu canto, eu me sinto vivo, então brilho igual diamante. Extraordinariamente pensante. Nossa autoestima é um perigo constante. A minha quebrada é a fonte. E juntos nós somos gigantes. Escrevo no meu quarto planos pra mudar o mundo. Mergulho nessa base de cabeça e vou pro fundo. Por isso que confundo muito sentimento raso. Porque a minha meta é ser sempre mais profundo. E as ruas me ensinaram o valor de ser real. Não importa quantos espinhos, ainda vou ser leal. Mesmo nessa linha tênue, dividindo bem o mau. E olhar de preconceito de quem não vale um real. Minha solidão já foi a minha companhia. Eu com sorriso, mas no peito muita coisa acontecia. Escrevia cada letra com calor de despedida. Depressão é um labirinto que é foda achar saída. De repente eu sinto abraço e um beijo da minha filha. Isso me fortalece e dá coragem nessa trilha. Das minhas conversas com Deus em meia madrugada frias. Foram portas pra que eu não me fechasse nessa ilha. Quem é de quebrada sei que vai entender. Tamo vivo, mocambo! Quem gosta de rap, quem gosta de trap. Pode fazer barulho e chega com nós! Sempre me perguntam, sempre me perguntam. Por que tão me perguntando? Por que tô passando horas e horas no estúdio? Por que pra fazer tudo isso eu teria coragem de enfrentar dilúvio? Nego fica puto enquanto eu tô contando. Nego tô marulando. Fogo no beat, se eu cheguei em flama. E eu não tô brincando. De não é qualquer um que eu chamo de mano. Cê me tira, eu atiro e eu não tô brincando. Por que eu preciso escrever isso? Vem ajudando a me livrar de uns vídeos. O que eu te falo nessa caminhada é que antes do sucesso tem sacrifício. Se tá com medo, não corre nem vem. Acenda essa vela, ela me deixa bem. Trago o compasso no beat, tô zen. Pega essa mina, encho ela de frente. Fazendo fumaça, nós manda pra mente. Pula na minha bala de L. Vagabundo, meu DM, olha e não entende. Foda-se se o meu brilho te ofende. Skunkberry na platio pra fazer. Depois saiu voado com os parça dentro de um fusion. Essa bateu mais forte, por isso tô em slow motion. Se hoje eu faço a vibe, certeza que é mais. Vai, vai, já te falei que o pai tá no porte. Dose de bucanas, me passa, eu dou um corte. Põe o gelo branco, tipo o Polo Norte. Voltado de grana, igual carro forte. Esses manos, não me enganam, sei que não gostam de mim. Tô suave, bem distante, de energia ruim. Foda-se a fome, eu vou além. Só quero minha família bem. Sofrimento mais pra ninguém. Menor da quebrada me vê, tipo referência também. Foda-se a fome, eu vou além. Só quero minha família bem. E nós, decof. Skunkberry na blunt pra fazer uma smoke session. Depois saiu voado com os parça dentro de um fusion. Essa bateu mais forte, por isso tô em slow motion. Se hoje eu faço a vibe, certeza que é mais psycho. Já te falei que o pai tá no porte. Dose de bucanas, me passa, eu dou um corte. Põe o gelo branco, tipo o Polo Norte. Voltado de grana, igual esses manos. Não me enganam, sei que não gostam de mim. Tô suave, bem distante, de energia ruim. Salve, salve, família! Mucam bem do casa. Salve quem tá presente na casa. Salve quem tá presente aí nas infernets. Certo? Pra nós. Acompanhando nós aí na live. É isso. Eu sou o Diel, meu parceiro The Coffee. Estamos aqui apresentando um show pra vocês com músicas inéditas e também trazendo algumas músicas de trampos que a gente lançou recentemente. Eu e meu parceiro The Coffee. Certo? Algumas músicas já estão disponíveis lá no Spotify e em vários outros streams. E algumas são inéditas. A gente preparou só pra tocar no Mocambo mesmo, porque é a nossa quebrada. E nossa quebrada tem que ouvir nosso som, certo? Agora tá no porte? Ah, então peraí, peraí, peraí. Calma aí, The Coffee. Vou tirar a toquinha, que essa é a hora. Vocês vão entender já, já. Calma aí. Vai, The Coffee. Pode mandar. Cabelinho na régua. Cabelinho na régua, porque essa pede. Vocês vão entender. É o trap, é o rap, é o funk. É música urbana, música de quebrada. E tamo vivo no Mocambo, hein? Só pra quem deixou o cabelinho na régua hoje assim, ó. Vem, vem, vem. Chama que o pai tá no porte. Cabelinho já tá no corte. Hoje eu me sinto forte. Ela vem e rebola na glock em slow. Gêmea e pira no flow. Do jeito que ela me olhou. Sei que hoje tem, baby. Por onde eu ando, eu sou bem considerado. Comigo só os verdadeiros. Reliqueta do meu lado. Essas drogas amenizam as dores do meu passado. Essa grana deixa forte, mas num calo de briade. Desde menor, nas ruas da quebrada eu ouvia que nem. Tudo que eu sonhava pra mim era fácil, impossível alcançar. Mas eu fiz meu corre e nunca pisei em ninguém. Então pega o brilho da chance. Deixa os menor brilhar. Chama que o pai tá no porte. Cabelinho já tá no corte. Hoje eu me sinto forte. Ela vem e rebola na glock em slow. Pira no flow. Do jeito que ela me olhou. Sei que hoje tem, baby. Por onde eu ando, eu sou bem considerado. Só os verdadeiros. Reliqueta do meu lado. Essas drogas amenizam as dores do meu passado. Essa grana deixa forte, mas num calo de briade. Bem baixinho, bem baixinho. Chama que o pai tá no porte. Cabelinho já tá no corte. Hoje eu me sinto forte. Ela vem e rebola na glock em slow. Virando flow do jeito que ela me olhou. Sei que hoje tem, baby. Aí sim, hein, mano. Cês tão animado. Prod do meu mano Pedrinho. Um artista foda aqui também da Quebrada. Lá do Parque do Lago. Salve, Pedrinho. Mais uma prod do Pedrinho. Mais uma prod do Pedrinho. Faço hits com tudinho. Faço hits com tudinho. Faço a vibe, fica clean. Meus irmãos tão junto comigo. Playboy não me chama de amigo. Eu sei que cê não sabe o que que é. Um por cento de chance pra cem por cento de fé. Aumento minhas chances quando minha alma nas trecas. Por isso minha banca não tem espaço pra migué. Garufada, Ducati. Arrastei essa chowdy linda, gostosa. Esbanjo, baby hair. Coru no pescoço. Eu sei que você quer. Fique vida de artista, baby. E aí, aquele microfone tá funcionando? Naquele segundo? Tá mesmo? Então essa é a hora. A gente nunca faz o nosso corre sozinho, tá ligado? E quem é artista de quebrada sabe o que eu tô falando. São vários parceiros, várias histórias na caminhada, tá ligado? E eu queria chamar um parceiro aqui que é um irmãozão. Meu primeiro grupo de rap foi junto com esse maluco. E ele tá aqui entre nós de novo, vivo, certo? Celebrando a festa. Então cola a Marinho que nós vamos fazer essa junto. Encosta, encosta, encosta. Salve, salve, família. Da hora, hein, Diel. MC Marinho 19. Essa é a história, certo? Sempre. Esse é o começo e tamo aí até hoje. É isso. E eu tô de volta, o Diel sempre manteve. E vamos que vamos. Satisfação, olha lá. Daquele jeito. Vamos que vamos, The Coffee. União do Trap, Rap, Funk da Quebrada. É o Diel. E o Marinho 19. Mais uma. Desejo ver a quebrada bem mais que mais seguidores. Eu vim do Jardim Angela e nem todos são flores. Que Deus me guarde da maldade desse mundo sempre. Seja na rua, no palco, no show, nos bastidores. O inimigo é ar de luz, o que é testar minha fé. Eu tô blindado de energia negativa. Afaste o invejoso, a rua do mal. E tudo o que não agrega em nada na minha vida. O mundo já me massacrou, mas nunca fez de mim covarde. Graças a minha coroa, sou um homem de verdade. Menor criado, naca, cachorro de raça. Do tipo assim, minha meta é 10 e eu não faço pela metade. E os faladores falam, falam, tamo fazendo dinheiro. Na camura só relíquia, no jogo só atireiro. Tô correndo pelo certo, trabalhando de inteiro. Vitória pros favelados. Um brindinho pros falores. Desejo ver a quebrada bem mais que mais seguidores. Eu vim do jardim, angela, e nem tudo são flores. Que Deus me guarde da maldade desse mundo sempre. Seja na rua, no palco, no show, nos bastidores. Desejo ver a quebrada bem mais que mais seguidores. Eu vim do jardim, angela, e nem tudo são flores. Que Deus me guarde da maldade desse mundo sempre. Seja na rua, no palco, no show, nos bastidores. 10 com mais 10 é 20, menos 1 é 19. Vê, ei, cheguei na soma pra fechar A ideia é a seguinte, banca pesada Seleção forte que vem com tudo Entrar em campo pra poder jogar Bati de frente pra ver o que vai dar Já sabendo placar, 7 a 0 é goleada Eu avisei e não vou recuar Nossa voz tá no ar, representando as quebradas Sou do Bolônia que cresci antes e fui aprendendo Que as coisas vão melhorando conforme o tempo E que tudo que eu tô plantando, aos poucos eu tô colendo Eu sei que Deus tá vendo, abençoando mesmo Todos maloca da minha quebrada I love favela e pros que não deu nada Pra ficar olhando com aquela cara de placa Tudo impressionado com a nossa vida mudada É que nós tá ganhando e levantando uma taça Quem fez por merecer mostrou com atitude e raça Que a favela venceu Garde Angela cresceu E tá na paz Desejo que a quebrada vem mais que mais seguidores Eu vim pro Jardim Angela e nem tudo são flores Que Deus me guarde da maldade desse mundo sempre Seja na rua, no palco, no chão, nos batidores É o Marinho É o Marinho 19, é o Diel Então vai segurando Muito barulho pro Marinho Você é louco, mano Vocês não tem noção Aí, ó Já intimou, hein Já intimou Mano, o Marinho O Marinho é irmãozão, tá ligado? Desde o começo nós tá aí na caminhada Fazendo as oficinas da banca O Shark, que foi quem me convidou A equipe da Fora de Frequência A questione aí, ó Todos nossos professores Esses malucos aí, né? Tá ligado, né? Fala aí Aí, ó Nossos professores aí Tudo barba branca já E nós Eu nem posso falar que eu tô chegando, hein, mano Vocês já estão virando griô E nós tá no caminho E aí, The Coffee Vamos que vamos? Segura, segura, então Boa Essa música, mano É uma música especial pra mim, tá ligado? Porque foi uma das músicas que eu escrevi No período de pandemia, tá ligado? E era um momento que eu tava a milhão Como, mano Todo mundo que é de quebrada aqui Sabe do que eu tô falando Que foi essa pandemia aí na nossa vida, né? O efeito que teve esses anos E essa música eu escrevi Na pandemia, tá ligado? E antes de cantar ela Eu queria dedicar ela Pro irmão que não está mais entre nós Que infelizmente faleceu Na represa Billings, tá ligado? Era um mano chamado Ferrugem Ele tinha um corre, né? De um negócio de impacto Chamado Meninos Billings Tinha um trampo Dedicou a vida dele Por fazer lá os corre na represa E infelizmente Ele faleceu aí Foi uma tragédia Então eu queria dedicar Esse som pra ele Que agora tá fazendo esse corre lá Pelas quebradas no céu, certo? E é isso Tamo junto, Ferrugem Essa é pra você Convivendo com a ideia de não Posso errar Eu só tenho uma vez Ainda bem que as esquinas viraram ex Que nós ficou no passado Minhas memórias não serão postas Mas como Brascubas do Livro do Machado Se não fosse o Machado de Xangô Iluminando o caminho Talvez eu teria meu corpo trancado Na grade igual meus maninhos Nós com a mesma ambição Disposição em diferentes formas Sem visão de deixar nosso sonho No vão entre o trem e a plataforma Mas eu troquei as peças pelo microfone Com sonho revolucionário Eles também tinham o microfone E as peças fizeram o contrário Eu me mato no anonimato Pra que essas linhas sejam de mudança Eu me mato no anonimato Pra valorizar todas as nossas andanças Eu já quis cultivar multidões Passei por aqui e ninguém percebeu Antes de ouvirem meus sons Só quem ouvia meu choro era minha mãe e Deus Obrigado meu Deus Quando o tempo fechar só confia em si mesmo Só assim poderá confiar em alguém Desse campo minado eu saí ileso Com alguns machucados mas me sinto bem Pra você ferrugem Quando o tempo fechar só confia em si mesmo Só assim poderá confiar em alguém Desse campo minado eu saí ileso Com alguns machucados mas me sinto bem E agora me sinto bem Me sinto bem Cidade de São Paulo Onde Homens edificam prédios Sobem o mais alto que podem chegar Pirâmide do tédio Pra sentir o poder ou ter de onde pular A tinta da minha caneta já foi pura melancolia Hoje essa tinta reescreve a história de Quem já sente as dores de uma vida vazia Eu já vi meus amigos morrerem Entorpecerem Enlouquecerem Resultado dessa sociedade que nos mata com seu falso moralismo Onde se procura por heróis ou vilões De todos os caminhos que são ofertados pra nós só nos levam pra bispo Quando o tempo fechar só confia em si mesmo Só assim poderá confiar em alguém Desse campo minado eu saí ileso Com alguns machucados nós me sinto bem Quando o tempo fechar só confia em si mesmo Só assim poderá confiar em alguém Desse campo minado eu saí ileso Com alguns machucados nós me sinto bem Me sinto bem Me sinto bem É isso Vamos celebrar a vida Sempre, mano Tamo vivo E é isso Tamo vivo, The Coffee E agora vem Me estude a minha casa Antes que o mundo congele É isso, se eu não me engano Porque, ó Aí, The Coffee Essa é nóis, hein Três da manhã tô compondo Motivos que me tiram sono Vejo a noite virar dia Hoje a ansiedade tirou minha paz A lágrima que molha o rosto É a mesma que enche o dilúvio Mas elas também me aliviam Depressão Ela já não me pega mais Meu corre é mão na massa Tô tipo um octopus Ando nas sombras Um ponto de luz Será que existe lucidez nesse mundo afoito? Se viver diferente é louco na visão dos outros É assim que eu me sinto Você não pode ver, mas é assim que eu me sinto Quantas vezes eu gritei até a voz ficar rouca De que adianta tanto estúdio nessas noites todas Se as gotas de suor que pesam pra eles são poucas Só se preocupam mesmo com as marcas da minha roupa Não se preocupam com as marcas que trago na pele Tudo é tão frio como evitar que meu peito congele É no calor do corpo dela que o mal se repele E tudo o que me fere amortece bem Tem sempre Tem quem conspire contra nós e não vão descansar Desumanizam, nos ensinam a nos odiar Escrevo em rimas, pois assim que converso com Deus Me sinto à frente, a sociedade retrocedeu Esse mundo é muito careta e tá chato demais Eu prefiro sair daqui, quero um pouco de paz Me espalha entre discos e livros medicinais Minimizar minhas dores com as ervas naturais É assim que eu me sinto Você não pode ver, mas é assim que eu me sinto É assim que eu me sinto Você não pode ver, mas é assim que eu me sinto E assim Você não pode ver Não se preocupam com as marcas que trago na pele Tudo é tão frio como evitar que meu peito congele É assim que eu me sinto Você não pode ver, mas é assim que eu me sinto É assim que eu me sinto Você não pode ver, mas é assim que eu me sinto É assim que eu me sinto Você não pode ver, mas é assim que eu me sinto É assim que eu me sinto Você não pode ver, mas é assim que eu me sinto Vou tomar aqui o Elixir, que isso? Aí você me entrega, né? Ainda mais que tiraram aqui, eu não tenho aqui, ó, água, pra comprovar, certo? Ó, isso aqui, eu aprendi, mano, venho aprendendo que isso aqui é a coisa mais sagrada da vida. A água é o sangue da Terra, tá ligado? É o sangue da Terra. O único planeta habitado é a Terra porque tem água, mano. Isso aqui é o sangue da Terra, tá ligado? Olha, isso vai pra live, né? Esses caras falando isso aí, isso aí vai pra live. É água, tá, gente? É água mesmo, viu? É isso mesmo, água deste lado aqui, ó, do lado de cá. E aí, The Coffee? Vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Estão curtindo mesmo? Mano, preparando esse show com tanto carinho, mano. Vocês não tá ligado, vocês não tá ligado. A gente voltou agora, em 2021. Voltamos pra 2021, quando nós produziu essa, cheguei na casa do The Coffee e falei, vamos fazer esse som assim, ó. Eu sou perito em quebrar regras e normas. Você lembra disso, né? Liberdade ou solidão, solidão, solidão. Vou tentar me encontrar, nem que seja na contramão. Eu sou perito em quebrar regras e normas. Eu não gosto de gente morna. Quantos de nós que morrem sem ser venerado? Enfim, a hipocrisia que reina, a que contorna. Espetacularizam o medo e a tortura. Quem financia a doença, te vende a cura. Atiramos no próprio espelho, diariamente. Deus, me diz o que o homem procura. São como leviatãs que me perseguem. Pessoas tão pequenas que cabem dentro da bag. Não falam uma palavra relevante, tipo a Maggie. Eu viajo em nebulosas cada vez que aperto o rec. O que eu vivi nunca me tirou a motivação. Minha fé não moveu montanhas, eu movi com as mãos. Que essa treca acerte dentro do seu coração. Joguei moedas na fonte da minha inspiração e deixei voar. Viajar. Sempre. Liberdade ou solidão? Solidão, solidão. Vou tentar me encontrar. Essa meta. Nem que seja na contramão. Nem que seja na contramão. Liberdade ou solidão? Em 2021 a gente pensava sobre isso, hein, The Coffee? Você lembra? Quem tá no corre e é artista, independente de quebrada, sabe do que eu tô falando. É difícil fazer as pessoas entenderem a loucura, a procedência, mas elas entendem. Porque, mano, a quebrada é o universo paralelo de tudo que acontece no mundo, mano. Tá ligado? Isso é foda. O centro, mano. Os boys não sabem o que é isso aqui, ó. Os boys não sabem o significado disso aqui, tá ligado? Porque isso aqui é só vivendo, mano. Tá ligado? Isso é um ritual. Real. Ritual. Ancestral. Uau. Lá ele. Vamos, vamos, The Coffee. Upa, pera, pera. Segura, segura, segura aí. Segura aí. Mano, essa música saiu de uma brincadeira que nós fez, tá ligado? Essas músicas que a gente acabou de tocar aqui, as últimas três, é de um EP que a gente lançou chamado Meio Estúdio, a Minha Casa, que inclusive teve a arte feita pelo meu parceiro Daniel Odell ali, certo? A arte do EP, aquele monstro, que é o grafiteiro, artista da quebrada também. E esse EP, mano, saiu da ideia, tipo, nós fazendo vários sons e tal. Aí a gente brincou com esse bagulho de, tipo, tamo na pandemia, não dá pra colar nos estúdios, tudo fechado, lockdown. Então, mano, vamos pegar nossa casa e transformar em estúdio. E aí saiu a ideia, Meio Estúdio, a Minha Casa. E aí nós fez o EP chamado Meio Estúdio, a Minha Casa, que nasceu com a brincadeira que virou música, que é essa aqui, ó. Cês vão entender, cês vão entender. Mano, tá batendo uma nostalgia hoje, The Coffee. Cê é louco. Cada história, uns que podem contar e uns que não podem. Quem tiver animado, vamos chegar com nós assim, então. Uou, 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 uou. Tô de saco cheio da rotina, preciso procurar outras batidas. Meio Estúdio é minha casa, baby. Mas por que que não sai logo essa vacina? Minha mente continua criativa, pra calmar, sendo logo, logo, uma sativa. Desvazio o mundo sem sair da minha casa. Faço minha grana, mas não gasto minha saliva. Tô de saco cheio da rotina, preciso procurar outras batidas. Meio Estúdio é minha casa, baby. Mas por que que não sai logo essa vacina? Minha mente continua criativa, pra calmar, sendo logo, logo, uma sativa. Desafio o mundo sem sair da minha casa. E The Coffee. Sobrevivente do Coronavírus. Coronavírus. Eu te prometo que logo estaremos em Paris. Dinheiro brotando e nós enjoado com as naves. Meu som estralando, hoje nós chegou. Nem tudo que eu passei vocês sabem. Dando fuga da rotina. Riso os brindes no meu camarim. Favelado, rico, mano, eu gosto assim. Ela ouve as track e quer dançar pra mim. Dentro do estúdio eu gravando, quem diria? Liguei pro decor pra colar na sintonia. Gravando e trabalhando até a noite virar dia. Manda mais change, hoje eu tô bem. Nada vai me parar. Eu fiz impossível, brilhei. Onde só queriam me apagar. Manda mais change, hoje eu tô bem. Nada vai me parar. Eu fiz impossível, brilhei. Onde só queriam me apagar. Tô de saco cheio da rotina. Preciso procurar outras batidas. Meu estúdio é minha casa, baby. Mas por que que não sai logo essa vacina? Minha mente continua criativa. Pra calmar, cedo logo, logo, nossa ativa. Desafio o mundo sem sair da minha casa. Faço minha grana, mas não gasto minha saliva. E eu tô de saco cheio da rotina. Preciso procurar outras batidas. Meu estúdio é minha casa, baby. Mas por que que não sai logo essa vacina? Minha mente continua criativa. Pra calmar, cedo logo, logo, nossa ativa. Desafio o mundo sem sair da minha casa. Faço minha casa. E quem diria, hein? Estamos em 2022. Sobrevivemos à pandemia. Certo? Muita fé pra quem não está mais entre nós. Celebramos a vida por vocês. É isso. De 2021 pra 2020 sempre. E aí, The Coffee? Vou tomar mais uma aguinha aqui. Pessoal da live aí, ó. Abraço pra vocês. Espero que vocês estejam... Eu tô apontando pra um lugar que eles nem estão vendo, né? É lá, ó. É aqui, ó. Pessoal da live, espero que vocês estejam curtindo em casa, certo? Sintam a energia e a conexão pra além do Wi-Fi. Certo? Que a conexão Wi-Fi é outra coisa. A conexão da música é bem maluca. É essa mesmo? Ó, então eu vou ter que explicar. Ah, não, mas eles desculpam você, The Coffee. Se eu explicar, eles desculpam você. É o seguinte. Esse próximo som que a gente vai fazer aqui é um som chamado Biogra Lírica. Que é um drill, certo? O drill é um dos estilos aí do trap, da música norte-americana que chegou aqui no Brasil. E nós... É brasileirado mesmo. O bagulho é quebrado, tá ligado? Esse som, quem faz comigo é o The Coffee. Infelizmente, ele não vai cantar a partir dele no som comigo porque ele está meio doente no ouvido aí. Não está conseguindo ouvir nada, né? E agora? Ó, vai cagar, isso aí. Mentira. Vamos aí, então, The Coffee. Ele não vai cantar, mas nós vamos fritar do mesmo jeito. E essa aqui tem um passinho aí, ó. Aqui, ó. Ah, já mandou. Ah, já mandou. Mano, eu tô sempre disposto. No corretorinha de frente. Dente por dente, olho por olho. Se me querem no fundo do poço. O que você quer, eu quero em dobro. Não se faça de inocente. Não se faça de inocente. Todo mundo tem ideia da cabeça. Antes que você esqueça que a gente vem de lugar onde a dor sempre é docente. Você entende, filho? Um passo fácil nem estaria aqui. Quero tudo free. Quero povo livre. Quero tudo free. Quero preço livre. Pro cadáver que vi ela. E quem se foi hoje deixou seco ela. A mãe chorou, acendeu uma vela. O filho não voltou pra se despedir dela. E aí? Olha, meu gente chegou. Nada vai nos parou. Yeah, yeah. Escuta aquilo que eu conectou. E seu? Não vai pra me julgar. Olha a parte do decope. Vai. Me questionando pra ver se eu durmo. Me entregando nos corre que eu faço. Conduta da rua eu já sei de cor. Trampando dobrado pra amanhã melhor. Juro que vou dar o meu melhor. Mano, eu nunca deixei falha. Quem vem do lugar de onde eu venho. Não tem opção de jogar toalha. Aí, candeço, hein? Minhas vãs, meus cria, meus tralha. Eu era carne, agora sou navalha. Eu era carne, agora sou navalha. Mano, eu tô sempre disposto. No corre, eu tô linha de frente. Dente por dente, olho por olho. Se me querem no fundo do poço. O que você quer, eu quero em dobro. Mano, eu tô sempre disposto. No corre, eu tô linha de frente. Dente por dente, olho por olho. Se me querem no fundo do poço. O que você quer, eu quero em dobro. Sua maldade eu carrego no bolso. E assim, ó. Eita. Essa aí é a mais popzinha. Pra nós focar na quebrada, ó. Ó, ó, ó. Essa nós vai focar na quebrada, hein? Nos bailão. A gente não lançou essa ainda, hein? Ela me pediu um perfume da Dior. Pra essa bandida eu quero fazer do melhor. Ficou na febre quando ela passa. Se eu falo no ouvido, ela fica sem graça. Chamando o seu nome, sinal de fumaça. Ah, ah, ah. Só vem comigo que hoje eu quero te levar. Longe daqui só vamos pra outro lugar. A wise home, hoje eu quero só ver brilhar. A wise home. O fã sou verde, eu sentindo. Eu sei como que eu testigo. Se você quer grana, tem. Pra que me deixa tranquilo. Gata, eu só te digo, vem. Sabe que eu não vacilo. Sabe por que tá comigo. Ela gosta do perigo. Ela me pediu um perfume da Dior. Pra essa bandida eu quero fazer do melhor. Ficou na febre quando ela passa. Se eu falo no ouvido, ela fica sem graça. Chamando o seu nome, sinal de fumaça. Só vem comigo que hoje eu quero te levar. Longe daqui só vamos pra outro lugar. A wise home, hoje eu quero só ver brilhar. A wise home. A wise home. Opa, opa. Peraí, Decofi. Peraí, peraí. Essa exige concentração da minha pessoa. Calma aí. Calma aí. Que essa daí é uma carga emocional muito grande pra mim, Decofi. É o seguinte. Como eu falei pra vocês, nós preparamos um show com a diversidade de várias músicas. Diversidade de várias foi redundante, né? Uma diversidade de músicas, tá ligado? Pra apresentar um pouco de várias vertentes que a gente tá trabalhando no estúdio. Então esse show aqui é um show que a gente tá mostrando, né? Alguns rap, alguns trap, né? Bebendo de várias fontes aí da nossa cultura hip hop, certo? E a gente também tem que falar sobre amores, relacionamentos e tal. Então a gente preparou essas duas aí que... Eita! Essa vai... Eu prometo não chorar. Recebe de gaúba, vamos? Recebe de gaúba vocês agora, ó. Eu vou cantar no pedestal aqui, ó. Vou cantar no pedestal, tá? Prometo, ó. Marvin Gaye, Marvin Gaye. Eu prometi que sobre nós não caía fazer um som, mas não deu. Te bloqueei e apaguei o número do telefone, mas não deu. É que eu mexi nas gavetas atrás de um muletom. E encontrei aquela blusa minha ainda manchada com a marca do seu batom. Me lembrou, foi tudo ilusão. Não venha me falar da sua solidão. Eu não acredito em você, você sabe por quê? Eu não acredito em você, tô indo bem, vivendo o recomeço. Eu sei quais erros cometi e isso eu reconheço. Ainda guardo minhas loucuras no mesmo endereço. Então que se foda o amor que já não tem valor, só tem preço. Essa daí pra quem ouviu me dê motivos do Tim Maia. Vai sacar o que eu tô querendo dizer. Me dê motivos, Tim Maia. Por que sofremos tanto por amor? Não, não tem como explicar. Eu só te deixo ir. Mesmo não entendendo quais são seus motivos de partir. Eu achei que era amor. Pra você foi um jogo. Pra você foi um jogo. Pensando bem já foi tarde. Eu já cansei de debate. Tô matando o tempo, diz que ele me mate. Não vou sentir falta, nem sentir saudade. Não. Venci meus medos, me entreguei de verdade. Pra você foi pouco. Pra você foi pouco. Eu me senti frágil. Me senti frágil, um papel molhado. Hoje tô feliz, vivo e iluminado. Enquanto ela faz fake no Insta. Pra ver meus stories com outra mina do lado. E eu nem faço questão de esconder. Devo nada pra você. É incrível como a gente aprende a dar valor às coisas. Somente depois de perder, me dê motivos. Não, não tem como explicar. Eu só te deixo ir. Mesmo não entendendo quais são seus motivos de partir. Eu achei que era amor. Pra você foi um jogo. Pra você foi um jogo. Não, não tem como explicar. Eu só te deixo ir. Mesmo não entendendo quais são seus motivos de partir. Eu achei que era amor. Pra você foi um jogo. Pra você foi um jogo. Me dê motivos. Malu. Hã? Meu Deus do céu, eu me senti no The Weeknd. Só que com a voz zoada, né? Que a minha já foi. Vocês me agitam. Tá igual, não tá igual? Eu falei, mano. Isso é louco. Quando eu falo, vocês não acreditam. Eu falo, vai no meu show que vocês vão ver, mano. O bagulho aqui tem o samba, Lele. Aí, ó. O seguinte. É a de fato? De fato? É a de fato? Mano, essa aqui vocês têm que participar comigo. Senão não dá certo. Vai por mim. Eu tento cantar essa música sozinho. Não dá certo. Porque o bagulho é feito pra cantar coletivo, certo? A gente vai fazer umas perguntas e respostas. É o bagulho do hip hop e é isso, mano. O público tem que cantar. O povo tem que cantar, ó. Eu vou falar assim, ó. Eu vou falar. Tô falando errado, The Coffee. Vou falar, mano. Vou falar. É assim, ó. Esse ano nós vamos misturar. Mas eu nem ensinei. Vocês já sabem o bagulho? Ixi, mano. Mano. Tá vazando nossas guias. As músicas tá vazando. Ó. Cês vão responder de fato, certo? Esse ano nós vamos misturar. O lato. Ixi, eles já sabem. Então manda, The Coffee. Eles já sabem. Então nós vai. É só pra afirmar. Essa vai pra todos os artistas independente de quebrada. Pra nós afirmar que esse ano é o nosso ano. Esse ano nós vamos misturar. Esse ano nós vamos misturar. Rex no estúdio pra empilhar. Tem mais motivos pra comemorar. Eles falaram. Trabalho, eu tô na fé. Porque esse ano nós vamos misturar. Rex no estúdio pra empilhar. Tem mais motivos pra comemorar. Eles falaram. Trabalho, eu tô na fé. Estoura champanhe e joga pro alto. Bandido do Nakamura. Cria da rua. Leva cena de assalto. No estúdio gravando a pura. É loucura. Mas tem estado às alturas. Eu busco a cura. Essas tracks são meu legado. Querem falar do meu corre. Mas eles não sabem quanto do meu sangue. O que me desejam de mal. A vida traz de volta como o bomerangue. Eu não me estresse com isso. Na calma, já passa o contato pro plug. Traz aqui, deixa na wave. Não pode, hein? Tô na paz gigante. Cola pra dar um rolê na quebrada. Não tô ligando pra nada. Hoje é dia de revoada. E o baile vai ferver. Moleque louco na caminhada. No pulso, o pescoço a prata. Tá ligado? E a importada, tipo Cartier. Esse ano nós vamos estourar. Rex no estúdio pra empilhar. Tem mais motivos pra comemorar. Eles falam, trabalham. Tô na fé. Porque esse ano nós vamos estourar. Rex no estúdio pra empilhar. Tem mais motivos pra comemorar. Eles falam, trabalham. Agora assim, assim, ó. Esse ano nós vamos estourar. De fato. Rex no estúdio pra empilhar. Baixinha, ó. Baixinha, ó. Baixinha, ó. Tem mais motivos pra comemorar. De fato. Eles falam, trabalham. Tô na fé. De fato, mais baixa, ó. Esse ano nós vamos estourar. De fato. Rex no estúdio pra empilhar. De fato. Tem mais motivos pra comemorar. De fato. Eles falam, trabalham. Eu tô na fé. É isso. Nós tem que cantar baixinho porque é invejoso. Boza na nossa quando nós fala alto, tá ligado? Tem que falar alto na hora certa. Se tem grana, elas querem colar com nós. Gosta da vida de artista e quer ser primeira dama. Ela diz que tem tesão na minha voz. Tem passagem só de ida pra minha cama. Rolê de festa privada que eu sei que você curte. Dança a noite inteira e no copo Royal Salud. Ela toda trajada usando a roupa da Gucci. Trava no meu pescoço a essência de 2x2. Ficou na pura maldade quando ela parar na minha. Hoje eu prometo que eu te levo pro céu. Ela vem jogando só pra me mostrar marquinha. Que eu vou apreciar quando eu te levo pra um motel. Fazendo essa vibe enquanto ela dança em flow. Hoje nós faz a party porque é dia de show. Pode curtir a vontade, a noite apenas começou. Eu fumo marihuana enquanto eu faço um novo flow. Ela. Então tu pode aproveitar. Na madruga hidromassagem só pra gente relaxar. Vou te pegar de jeito, fazer seu corpo suar. Fazendo aquelas coisas que eu não posso nem falar. Se tem grana, elas querem colar com nós. Gosta da vida de artista e quer ser primeira dama. Ela diz que tem tesão na minha voz. Tem passagem só de ida pra minha cama. Assim ó. Se tem grana, elas querem colar com nós. Gosta da vida de artista e quer ser primeira dama. Ela diz que tem tesão na minha voz. Tem passagem só de ida na minha cama. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Aí, agora acabou. Você é louco, mano. Meu Deus. Aí. Não, butterfly. Acho que nós nem vamos cantar butterfly hoje, né? Acho que nós nem vamos cantar. Butterfly. Tem que cantar, né? Mas aí, ó. Lembra que eu falei, né? Pra vocês, assim, ó. A gente tem que... Já dizia o poeta, né? Cada favelado é um universo em crise. A gente ama, odeia, gosta, desgosta, sente raiva. E sentir é importante em todos os processos da vida. Às vezes, nós temos que se entregar pra um romance. E às vezes, é nada de romance. DJ vira em mim, é foda. Ela me manda mensagem de um jeito que instiga. Sem nada de romance, ela só quer curtir. Pula na minha bala, vai chamar as amigas. Vem! Cor de fogado, quero ver brecar. Grito e boné e peitada, lalá. Sempre pelo certo, com a mente blindada. Esse expulso e não vai me abalar. Dezenove horas, tô indo pro estúdio. Faz onze horas, eu saio de lá. Tá eu e o The Coffee no carro. Se arruma aqui umas meia-noite, vamos te buscar. Dois maluqueiros de injeta na quebra. Foge da regra e pros pulos e não dá. Volume no talo, NWA. Já vira motivo pra mandar parar. Ixi, moiou o The Coffee. Parou o carro, mano. Faz o seguinte, mano. Faz o seguinte, The Coffee. Vamos ficar suave, baixa o som aí, só um minuto. Deixa que eu troco ideia com os caras, firmeza? Deixa que eu troco ideia, fica aí. Aí. Me encara, olha pra minha cara. Tamo pelo certo, desculpa, não dá. Sou artista e tô atrasado. Tenho compromisso, né? Hoje que vão me atrasar. Liga as amiguinha pra aquela festinha. Que hoje a noite é nossa e nós vamos. Nada de romance, esse é o combinado. Coração gelado pra não se apegar. No meio da madruga, nós vamos dar fuga. Só eu e você pra desbaratinar. Entrou no meu quarto, calcinha pulada. Fumo baseada, ela só quer sentar. Três horas depois voltamos pra festa. Como quem não quer nada, vou nem comentar. Outro dia, nós repente a dose. Que a madruga já tá pra acabar. Deixa esses boys falando da minha vida. Deixa esses bicos só me criticar. Que eu sou uma louqueira e tô vivendo um meme. O mundo é diferente. Já me disse que é um lance. Não tem nada de romance. Só se preocupa em aproveitar a noite. Mas olha essa bunda, essa enchança. E nós dois de fuga, quem vai pegar? Esse olhar de bandida que você tem é pra hipnotizar. A cara do golpe, mas quem não quer tentar? Eu ligo, você vem, uísque, gelinho de maracujá. Pra torcer, atiçar, sua roupa é linda. Eu quero tirar. E ela me manda mensagem de um jeito que instiga. Sem nada de romance, ela só quer curtir. Pula na minha bala, mas chama as amiga. Que a revoada é no mocambo. Você é doido. Aí nessa aí, nós olhamos, aí os polícias saíram assim, ó. Ela me mandou mensagem. Mentira. Mentira. Eles não... Os caras nem ouvem o nosso som, né? Fala aí. Você é louco. Fala aí. Levou de cofre, aí eu tive que buscar. Essa eu tive que pôr, né, mano? E a culpa não é minha. A culpa não é minha. E aí, The Coffee? É essa? Ah, não. Vamos cantar Butterfly, não. Vamos acabar aí. Vamos cantar Butterfly, não, né? Será que nós cantamos? Então, é o seguinte. Estamos chegando ao final do show, certo? Preparamos com muito amor e carinho pra vocês. Então, pra nós finalizar da melhor forma, o nosso último lançamento foi a música Butterfly. Olha, meu, minha pronúncia de inglês, mano. Você é louco. Ó, Butterfly. Você é doido, mano. Quebrada falando inglês fluente. O nosso último lançamento foi a música Butterfly, disponível em todas as plataformas digitais do planeta Terra, até que se prove ao contrário. Então, procurem lá, acessem muito, salvem na playlist, seguem, acompanhem no canal, inscrevam-se, ativem o sininho e as notificações. É isso? Lembrei, hein? Então, ó, pra nós finalizar, bonitão, bonitão, nós vamos fazer Butterfly, só que eu quero ver vocês cantando, que vocês estão ligados, né? Vamos que vamos, The Coffee? E eu, troca mais uma. Sempre, filha. Sempre. Aí, pra nós fechar bonitão, hein? Quero ouro, drinks e rhymes, puxa, prende, passa, na barriga, Butterfly. E ela senta querendo mais, Dropeia só no estúdio e eles disseram que era vibe. Quero ouro, drinks e rhymes, puxa, prende, passa, na barriga, Butterfly. E ela senta querendo mais, dropeia só no estúdio e eles disseram que era vibe. Defuma do estúdio com o verde do gom, o ouro se destaca no meu moletom, que aumenta a frição com detalhes de luz. Ela me morde na boca dela, o que se destaca é a cor do batom. Essa gata é preta e quente, tipo o meu café. E até os efeitos que me causam é tipo cafeína. Me alucina, sempre deixa na ponta do pé. Daquelas que aumentam o som, acende, curte a brisa. Mas gato, eu não levo a vida na brincadeira. Não vem, tenta me iludir, que você não foi a primeira. Chaco, fogo nas linhas de segunda a segunda. Quem nasce, cria da rua, cegando, está, tá nas veias. Lança o corte americano e o tênis da Nike. Um rolê de BM só pra ficar suar. Sou pelas marginais no comando da nave. Voando alto de... Aí, ó. Da gravidade. Cacheada, quer um do Imbé pra aliviar a cabeça. Ela é gostosa e na madruga põe Maria Gueixa. Naipe de princesa, puxa pra ti, não dá deixa. Se fala besteira, vai no papo a noite inteira. Gosta do naipe de artista, acelerando na pista. E o cheiro é o que atista. Ferrari ou 212, grife com grife não é vida. Gelo branco na bebida, coco com uísque combina. Negusta, guíla, gu. Foto no espelho de lado, régua em dia, tá zica. Disfarça e renova a estima e chama a bandida que cita. Tô a pé, mas não saio da pista. Chance de grana à vista. É que eu faço dinheiro de dia, de noite essa gata me liga. Quero ouro, drinks e rhymes. Puxa, prende, passa. Na barriga, butterflies. E ela senta querendo mais. Dropeça no estúdio, eles disseram que era vibe. Quero ouro, drinks e rhymes. Puxa, prende, passa. Na barriga, butterflies. E ela senta querendo mais. Dropeça no estúdio, eles disseram que era vibe. Quero ouro, drinks e rhymes. Na barriga, butterflies. Ela senta querendo mais. E eles disseram que era vibe. Quero ouro, drinks e rhymes. Na barriga, butterflies. E ela senta querendo mais. Dropeça no estúdio, eles disseram que era vibe. Aí, aí, The Coffee. Vamos quebrar o protocolo rapidão. Volta na de fato que nós vamos fechar com ela. Certo? Pode, Shark? Podemos? Podemos? Saideirona assim, ó. Nós vamos fechar com a de fato que essa é de fato. Aí. Vamos pra nós fechar bonitão essa festa. Eu ia falar palavrão, mas não pode. Depois minha filha assiste e briga comigo. Aí. Vamos colar todo mundo pra cá. Agora o palco é nosso, filho. Agora é nóis. Agora é nóis, ó. Esse ano nós vamos estourar. De fato. Rex no estúdio pra empilhar. De fato. Tem mais motivos pra comemorar. De fato. Eles falam, eu trabalho, eu tô na fé. De fato. Esse ano nós vamos estourar. De fato. Rex no estúdio pra empilhar. De fato. Tem mais motivos pra comemorar. De fato. Eles falam, eu trabalho, eu tô na fé. De fato. Esse ano nós vamos estourar. De fato. Rex no estúdio pra empilhar. De fato. Tem mais motivos pra comemorar. De fato. Eles falam, eu trabalho, eu tô na fé. Pra fechar, pra fechar. Esse ano nós vamos estourar. De fato. Rex no estúdio pra empilhar. Tem mais motivos pra comemorar Eles falem o trabalho E nós se despede, valeu Mocambo, Mocambo em tu casa Tamo juntão, Diel fica por aqui Salve meu irmão Decofe Salve a banca, nova guarda Salve Mocambo, fora de frequência Questione, tamo junto, tamo vivo Nós fica por aqui, certo Decofe? De fato Tem mais motivos pra comemorar Eles falem o trabalho, eu tô na fé É melhor, senão eles não param Se nós não param, eles não param Então chega, chega Pra fechar, pra fechar Então vai, vai, vai Esse ano nós vamos estourar De fato Rex no estúdio pra empilhar De fato Tem mais motivos pra comemorar De fato Eles falem o trabalho, eu tô na fé De fato Wow, 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 wow